Música Pessoal, bom dia aí do canal Família Melinha Bessa Estamos num lugar aqui Em questão de privacidade, né? Onde dá pra estar divulgando muito aí a situação onde nós estamos Mas eu com o Gabriel aqui, meu vizinho Irmão lá da igreja também Nós vamos tentar bater aí umas traíras Um sucunaré saindo aí, né? Mostro pra vocês aí, beleza? Não se esqueça aí de se inscrever no canal E dar seu joinha E ativa o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo novo no canal Beleza? Um abraço a todos aí, fique ligado Valeu, Gabriel Pega ou não pega hoje? Se Deus quiser, não pega Bateu o pico na hora 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 Eita, bateu o pico na hora Bora lá Eita, bateu o pico na hora Bateu o pico na hora Olha aqui, ficou na areiazinha, mais lindo, olha a coloração desse peixe, para vocês verem, é um peixe magnífico, olha, 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 vai para a vida. Chegou do lado errado, câmera filma para o outro lado aqui, olha galera, mais um tucunare, quietinho, quietinho, quietinho rapaz, quietinho, quietinho. Olha que bichinho lindo cara, Gabriel, bichinho que é mais lindo, gente olha aí, que coloração gente, ganhada, beijo, olha que lindo, que bichinho mais lindo do mundo, olha. Olha aí, haha, valeu, fique ligado. Galera, tem um tucunaré ali no visual, estou vendo ele, bati a isca, saiu da boca dele. Gente do céu, cara, agora está passando na cara dele o peixinho de silicone, Gabriel, ele não pega. Passou, ele bateu a primeira vez na boca dele, o anzal saiu de dentro da boca dele cara, saiu de dentro da boca dele, fisguei e saiu certinho sem fisgar. Eita, cara, ele veio de novo, ele veio de novo, ele veio de novo cara, agora eu consegui achar para a cabeça. Gabriel, ele está lá, olha, lá. Olha a cabeça. Aí, haha. Aô, coisa linda. Olha ali. Fica, rapaz, com o pisudo. Aí, o outro, o Gabriel, o outro aqui, junto, Gabriel. O outro, vem com ele aqui, Gabriel. Vem cá, rapaz, vem cá, vem cá. Dois, 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 três, dois, três. Dino dizia linda. Que coloração, gente. Que coloração. Que peixe lindo. Peixe lindo, 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 lindo. Vai dar aquele pelo amor Testing, não aconteceu um dedo. Gente, olha aí. que coloração de peixe que coloração de peixe Gabriel, olha o peixe olha aí olha isso que coisa mais linda do mundo olha meu Deus olha aí olha meu pai cala muito lá vai embora aqui ele gente olha ele aí não Gabriel, se ele pegar pessoal que lugar bacana de peixe saiu aqui tá o Gabriel vou mostrar o Gabriel aí já abriu um vídeo ali atrás e aí lugarzinho magnífico gente magnífico, creio que vai sair mais ainda bacana fica ligado aí valeu pegou outro galera vai lá olha olha parece o tucunaré azul Gabriel olha tucunaré azul Gabriel cara que coisa linda parece que é um azul Gabriel parece que é um azul Gabriel é um azul tucunaré azul olha ai bicho brabo ai bicho brabo vou pegar esse rumo aqui fica melhor fica melhor vou pegar você Bocudão gente lindo 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 tucunaré na manhada pessoal que tucunaré mais lindo meu Deus do céu olha olha que coração gente valeu pessoal valeu pessoal se já viram uma piranha desse jeito aqui olha a coloração dessa piranha que danhada olha ai olha a coloração dela totalmente diferente das outras que a gente é acostumado ver tem nada a ver olha só diferente diferente bateu galera bateu bateu vem cá rapaz vai tem nada É lindo, bravo no mundo. Filhote. Que vixinho mais lindo. Lindo do cunhinho. Gabriel. E violento, galera. Muito bravo. Um bichinho desse tamanhinho aqui, ó. E eu achei que tinha pegado um grande. Pela força que ele fez. Bora, vai. Valeu. Pra próxima. Correio, parceiro. Bonita. Bela traíra. Mais criativo. Ou mais. Depende do balão. Eu já só achei um balão esse dia. Deu o horário do almoço. O café vai virar almoço, beleza? Fogareiro. Não trouxemos fogareiro, né, Gabriel? Que numa hora dessas vai ter um tuculho frito, sentias? E a ação deu, né? Vamos. Ó. Desculpa. Deus do lixo. Não empresta. E ó, tá bem baixo. Marca da água. Não. Ninguém. Pegou, galera. Pegou outro. O lixo, hein? Tem que desgaste. aqui, ó. Tucuninha. Lindo, lindo tucuninha. Maravilha? Pessoal. De uma descidinha do caiaque. Fui ali, ó. Num cantinho ali. Da manhada. Da manhada eu mostrando aqui. Olha pra vocês verem. Coisa linda. Valeu, pessoal do canal. Um abraço a todos aí. Não se esquece de se inscrever no canal. Beleza? Gabriel, obrigadão aí da participação do canal aí. Deu bom. Saiu o tucunaré. Saiu uma trairinha. Fizemos soltura. Deu ótimo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe. Gabriel, tudo bem. Valeu. Tchau. 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 Nossa mãe. Galera do canal. Nós estamos aí pra mais uma pescaria aí no canal. Tá aí o irmão Leandro aqui. Tá num riozinho aqui bem remoto da nossa cidade, longe. Mas antes de nós pescar, convidar vocês pra tomar um cafézinho. O Leandro, ele tomou liberdade pra passar na padaria. Olha que danhada aqui que ele pegou, ó. Olha que pãozinho maravilhoso. Olha o café saindo fumaça. Danhada aí, ó. Leandro, dá um jóia aí. Leandro, já leva pra você aí, hein. Hum. Uma delícia. Um... Chegou? Não sei se dá. Correu bonito, hein. Hum. Um. 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 Olha a fumaça Dois bichos Olha o bagrão Olha o bagrão que o Leandro pegou Com quem é o Leandro que pegou? Já vou lá também Esse pão parece que tem queijo dele Eu acho que tem Tem, é queijo Ficou, não? Bão no marido, né? Você está louco? Mais um café Sim, claro não É uma sombrinha, de boa Você não é muito fã de uma favela, parece? Olha o grano, hein? Para não cair pelo grano Já peguei Já peguei Pegou menos? Pegou menos Nem soja? Soja mesmo Bagre ainda Nem soja Cara do céu Olha isso Olha aí, pessoal Bagre Bagre mesmo Olha o bagrito Olha aqui, ele pegou um aqui, galera Foi para o pau Foi para o pau? O tamanho do bairro Que é o bagre que meu parceiro pegou? Vai, olha Vem, levantar de cá Vem, vem Corre ali Vem, o freme é seu, dá um jóia aí Eu puxei ele ao contrário do pau Só puxar O parceiro pegou outro Tá bagreiro lindo, cara Bateu Chegou, galera Olha aí Rapaz do céu Tamanho desse lambari, gente Rapaz Olha aqui Ele já é para o freio, hein Que um bagre, cara Bruto É bagre, não tem, Nenê Mais um bagre, galera Nenê Ô, Nenê Ó Ó Nenê está bagre na pescada agora Nenê Ih, cara Caraca Viram bonito Olha aí Esses bagres não fazem me lembrar do meu pai Quando eu tinha ali Seus 13 anos 12 anos Meu pai saia buscar esse bicho aqui Eu falei Eu estava inteiro, galera Pensa E eu vou fazer isso em casa hoje Nenê Não é bagre Graças ao meu velho pai O pai se não fosse um acidente Com ele Eu estava até hoje Ele era um Era um cerne E bruto E bruto, galera Ó Menos um no rio Vai para a vida Vai para a vida Vai para a vida Aí o cara fala de vida de caiaqueiro Não, é fácil Não Ih, rapaz O cara fica em cima do caiaque Só flutuando Ó o Leandro ali Ó a situação do rio Como é que está ali Misericórdia É fácil Olha para baixo A situação O remo já foi para o vinagre E o Leandro está lá Como é morrendo lá Ó o resultado do remo aí Já quebrou tudo Para quem fala Quero comprar um caiaque O caiaque vai em qualquer lugar Aí, ó Ganhada aí Nossa Mãe Se eu só entrar no caiaque O caiaque põe a gente em cada lugar É interessante Nós subimos achando, né? Que ia arrasar lá em cima Lá no lugar E se eu chegar lá Não é aquilo que eu esperava, né? Beleza, galera? Dá uma olhada aqui Olha a trajetória Nós já vi Ó a situação do caiaqueiro Já dentro o carro Finalizando Um abraço aí Até a próxima Não se esqueça de se inscrever no canal Dá um ativo sem notificação Pra não perder nenhum vídeo novo Só deu aquilo mesmo, hein? Valeu! Pra Pessoal, isso que eu estou fazendo aqui No milho não dá pra fazer não Porque eu já tinha virado Ganhada! Fala meus amigos do canal Família Melli na Pesca Nós estamos aqui Pra mais um vídeo novo no canal E hoje é pra fazer um review De dois caiaques Nós estamos aqui com o milho anáutico Modelo Flash E também com o Bruden Modelo Hunter Fish Pra fazer um review pra vocês aqui A gente vai fazer um teste Aqui nessa empresa Pra falar pra vocês Quais deles, né? Vai sair melhor Aí, tá bom? Fica ligado aí Porque aqui é minha esposa Minha esposa Diana Vai estar aqui cooperando conosco E ajudando aí Fazer as filmagens aí Tá bom? Deus abençoe Pessoal, nós vamos estar começando aqui Com o Hunter Fish Da Bruden Nautica Dá uma olhada pra vocês verem aqui Ele tem uma cuba, né? Essa cuba Ela tem um limitador Esse caiaque aqui Ele tá sem um limitador Só que ele tem um limitador aqui Pra você colocar a chave do carro Do celular E ele só tem No caso Uma cuba A cadeira também aqui Ela só tem uma regulagem Ela não Não tem mais regulagem É uma só Tem dois porta-varas aqui atrás E aqui é o bagageiro Pra você colocar uma caixa Colocar qualquer outra coisa aqui Que possa travar Uma garrafa de água Ou coisa semelhante Aqui também Você pode colocar As suas iscas artificiais E uma coisa aqui Que eu achei negativa Nesse caiaque É que ele não tem Uma saída de água Então quando a gente Tá navegando com ele A água entra aqui dentro E as iscas ficam boiando Eu já te enfrentei Várias dificuldades Principalmente com esse caiaque aqui Beleza? Aqui tá o travador de remo, né? Ele trava aqui Trava aqui do lado Beleza? E a gente vai fazer um teste E eu falo no final Pra vocês aí Tranquilo? Vamos pro próximo aqui Aqui nós estamos aqui Com milha náutica Modelo Modelo flash Ele tem Uma cuba aqui na frente Também com limitador Pra você colocar Algo que você não queira Molhar Coisa semelhante Aqui dentro você pode colocar Suas varas Vara de pesca Eles entram Tudo aqui dentro Barraca Que você quiser colocar Pode estar colocando aqui Aqui também temos uma Mais uma caixinha Aqui na frente Aqui Eu coloquei Que ele tá sem a tampa Eu coloquei aqui Um macarrão Aquele macarrão de piscina Pra não tá entrando água Tem gente que faz Viveiro Aqui dentro E outras pessoas Podem colocar também Um gelinho Uma coisa assim Pra conservar Uma água mineral Pra períodos curto É claro Aqui dentro Aqui você pode colocar As iscas artificiales Aqui também tem mais uma cubinha Com limitador Pra colocar a chave do carro Celular Também Tirando ela Dar acesso ao casco Vocês podem ver aí Aqui na frente Tem dois trilhos Pra colocar Tanto câmera No caso Sua GoPro Quanto Aquele porta-vara Pra colocar molinete Carretilha Aqui tem dois Porta-copo A cadeira Desse Desse caiaque Ela vem com regulagem Ela tem Essa regulagem aqui embaixo Tem uma regulagem em cima Mais alta Pra você ficar com Mais elevado da água Fica melhor também Pra ter uma visibilidade E também melhora Nos arremessos Pra molinete Aqui ó Embaixo da cadeira Tem dois porta-trex Aqui também ó Colocar suas caixinhas Alguma coisa Que você queira guardar Aqui atrás da cadeira Também tem um Um sistema aqui Pra você estar colocando Sua caixa de isca Isca artificiais No caso né E aquele modelo Do copo ali Daquele lado Ele tem os dois lados Travador de remo Só tem de um lado No caso desse né Tem uns que é No caso Dos dois lados né Esse aqui só tem de um lado Só Salva-vara Dois Dois aqui no caso Porta-varas No caso aqui Eu coloquei minha câmera E o bagageiro E o bagageiro né Pra travar ele aqui Também temos o dremo Vai ficar com a água É um caiaque É bem Bem completo A gente vai estar testando Ele na água aí E no final Eu dou a minha avaliação aí Beleza? Fique ligado aí Pessoal vou dar avaliando aqui agora A velocidade e também estabilidade do caiaque Estou aqui com a minha esposa aqui Ela está com o Hunter Fish Da Bruden E eu estou com o Flash da Milianaut Pessoal olha aí Né A velocidade Ele é um caiaque Bem Ele é bem estabilizado Que você para Para de remar Ele continua indo na linha reta Ele tem um treque perfeito Né Um caiaque No meu pensamento Aqui na minha avaliação Ele é um caiaque perfeito 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 Quer cantar mas o que eu faço também? Quer cantar mas também? Vai, vai fazer duas boas Vou trocar de pé aqui. Tá faltando aqui? Beco no mundo, juro. É incomparável, né? No teste de velocidade, o Hunterfish é incomparável, ele ganha. E também de estabilidade. Agora no final eu quero estar avaliando, né? Avaliando ele. Em questão de freque, em questão de direcionamento, ele sai o bico. O bico dele não fica estabilizado. E agora, esse teste de ficar em pé, ele é incomparável, ele é bem melhor. No mínimo não dá pra fazer não, porque eu tinha virado. Pessoal, uma questão que eu não te falei é a questão dos drenos. Os drenos do milha náutica, modelo Flash, são nove drenos, contra seis do Hunterfish e da Bruden. E o ponto negativo desse caiaque aqui, esse caiaque era meu, eu vendi esse caiaque. Esse caiaque em estabilidade, ele ganha do modelo Flash, em estabilidade. Em velocidade, se você está procurando um caiaque pra velocidade, ele também ganha desse modelo aqui. O ponto negativo dele, é que ele só tem uma quilha embaixo, então ele não tem uma boa estabilização. Você vai fazer um arremesso, quando você para de remar, ele tira o bico. Por isso, o dono dele, o ex-dono dele, mandou fazer uma quilha de alumínio em Sorocaba, em São Paulo. Ele mandou fazer uma quilha pra colocar embaixo pra dar um melhor direcionamento. Outra questão também que eu vim de ele, é porque ele não tem muito acessório. No caso, o Flash, ele tem vários acessórios aqui pra mim. De lugar, pra guardar câmera, celular, a vara pra colocar dentro do caiaque, esse aqui também, ele tem essa vantagem. Então, pra mim, na minha opinião, eu acho melhor o Flash da milha náutica. Embora ele perca de velocidade pro rãster, perca um pouco também a estabilidade, eu tenho mais acessório. E um ponto negativo dele aqui, que eu creio que o Flash, ou melhor dizendo, milha náutica, já corrigiu. Essas cordinhas aqui, ó. Essas cordinhas, pra mim, elas tinham que ser trava. Uma trava de pressão, porque essas cordinhas, elas enroscam na isca artificial. E isso traz muito problema e transtorno pra pescaria. Outra questão, eles ter colocado, mostra aqui, essas travinhas aqui, ó. Ter colocado, pelo menos, duas travinhas pra travar essa curva, que essa curva sempre fica frouxa. Ela nunca tem um aperto legal. Se você apertar ela, quando você encosta no barranque, ela pula sozinha. Então, é uma desvantagem pro Flash aí também. Mas, tirando isso, são caiaques ótimos, caiaques perfeitos. Então, pra cada gosto aí, né, tem um caiaque aí, beleza? Quem gosta de velocidade e estabilidade, tá aqui. E quem gosta de mais acessório, tá aqui no Flash milha náutica. Beleza? Pessoal, valeu! Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que estejam gostados. E vou pedir pra você se inscrever em nosso canal. Dá seu like, ativa o sininho da notificação, pra você não perder nenhum vídeo novo. Valeu! Agradecer minha esposa aqui, que cooperou também. Espero ter ajudado vocês. Bateu! Bateu uma trairinha, galera aí. Bichinha linda! Aí, galera. Ficar na Família Amélia aí. E pra você se inscrever no canal. Ativar o sininho, pra vocês não perder nenhum vídeo novo. Também dá o seu like. Seu like, ele é muito importante. Pro nosso canal. Estamos aqui numa pesca de traíra. Pertinho da minha cidade, praticamente dentro da minha cidade. Tô batendo aqui nos lugarzinhos aqui. Vamos ver se vai sair alguma coisa. Pássaro, pássaro. Pássaro. Pássaro, pássaro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver se vai entrar nessa agora. Uma isca grande. Vamos ver se vai entrar. Olha aí, já bateu. Ah, não. Olha lá, sacazinho. Ah, saca do seu frango aí. Ah, saca do seu frango. Ah, saca do seu frango. Essa escura vai bem, né? Perdeu? Perdeu? Bate de novo. Tchau, ué. Tchau, ué. Olha a BR ali, galera, ó. Olha os pássaros. A cidade é a cidade onde nós residimos, Cerejeiras, Vondônia. Olha que maravilha, olha que benção, ó. As carretas, olha os carros. Olha o meu carro lá do outro lado da BR lá, ó. Olha a minha velha lá, ó. Mãe, sem querer, eu derrubei a cabinha. Você queria morar nela, né? Não, eu queria morar nela, né? Não, eu queria morar nela, né? Fazer o frito da traíra em casa? Olha a minha filha aqui, ó. No brejo. Oi, filha. Aí, filhona. Segura um pouco ali no meio que o pai vai voltar lá pra filmar você chegando. Tá. O filho, é gostoso? Pessoal, ela tá vindo aqui sem colete, mas a água é bem rasinha. Já orientei ela, se acaso ela não ia cair. Mas se acaso caísse, né filha? A água não dá na cintura sua aí. Ei, bom? Ótimo. É, agora tem que subir com o caiaque ali, hein? Beleza. 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 Vamos lá. Lila, vamos lá. Vai lá. Tocca com o esquino, hein? Tocca com o esquino, hein? Mãe, travessa? Não parei? Mãe, travessa? 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 Meu lambarii está bem ali de lágrima consegui pegar de volta o meu lambarii ali galera recuperei meu lambarii de volta Aí a forma Que eu estou iscando ele aqui Entrando na boca E saindo ele aqui atrás Ó Isso é fatal Isso aí é bem grande Esse lado aí da lagoa É bonzinho aqui Dá pra explorar bastante pra dentro É que é bem rasinho Eu não sei não Só se for lá pra aquele lado de lá Que já foi ali na tua porta Olha aquele lugarzinho Vamos explorar aqui primeiro Aí depois nós vai lá Lá nós encurralou quatro eles o Marley O outro ganho Traíra 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 Pegou Pegou Olha Caraca Nossa Lobozão Lobozão Todo tamanho Traíra Vixe Cacão gigante Que agora Escapou aqui Chegando no caiaque Rapaz nervosa Você está doido Foi aqui nesse poço Que eu pego Que estourou a linha Só que eu estava lá de lá Jogando pra cá Pegou de novo Pegou de novo Pegou de novo Pegou de novo Nossa Mãe Lobozão Agora travou bem Dá uma olhada Linda ela bota Bateu outro Olha ele Valente Que pequenininho É valente Olha a tucuninha Valente No mundo Que coloração Mais linda Olha Vai pra ríndia Vai Valeu Valeu rapaz é bonito galera bonito é bonito olha aí olha aí olha aí olha aí na área mais linda olha o bucodão valeu galera valeu pessoal só saiu aquele peixinho mesmo e nós finaliza mais um vídeo aqui valeu, valeu Miguel um abraço aí, obrigado aí pela participação no canal com o Eduardo também abração Eduardo, primeira vez? primeira vez e a experiência, como é que foi? no começo estava meio ruim ali mas no restante ficou um aço ali maravilha um abraço a todos aí, fiquem com Deus até o próximo vídeo e aí 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 e aí